O curso é promovido pela Associação Internacional de Harmonização Orofacial e será realizado em Joseph Mart Conference Center, na prestigiosa Harvard Medical School. Em Boston, nos Estados Unidos. Durante o curso, haverá tradução simultânea. Um dos ilustres palestrantes deste grandioso evento é Tiago Tomás da Rosa, egresso do curso de farmácia da Unipar e nosso convidado de hoje no programa Saúde e Consciência. É daqui a pouco, não saia daí! Música Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, eu recebo o Tiago Tomás, que vai ser palestrante de um grandioso evento que ocorrerá em Boston, nos Estados Unidos. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Tiago, um prazer recebê-lo em nosso programa. Muito obrigada pela sua vinda, pelo seu tempo. A gente sabe que foi difícil a gente conseguir uma agenda, um localzinho, para você vir divulgar um pouco e falar um pouco sobre esse curso. É uma honra, é um prazer estar aqui de volta à casa, como egresso. Então, eu tenho uma formação em farmácia pela universidade. Então, nada mais do que justo e satisfatório estar aqui de volta, estar divulgando o curso, estar divulgando esse evento, que eu me sinto muito honrado pelo convite de estar lá nessa universidade de tamanho, renome. Então, é um prazer imenso estar aqui, satisfação divulgar esse curso e falar um pouquinho dessa trajetória. Somos nós que ficamos contentes e orgulhosos de ter um egresso nosso com tanto sucesso. A gente fica muito contente com esse sucesso. Obrigado. Tiago, vamos tentar entender um pouco mais sobre esse curso. Como que aconteceu esse convite para você ir até Boston, Harvard, nessa prestigiosa escola, enfim, para conseguir fazer essa atividade, esse curso? Sim. Na verdade, Evelyn, tem coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes a gente nem entende. Mas eu tenho uma convicção que a nossa vida, tudo são contatos, comunicação. Então, a gente vai fazendo conexões, network, contatos, e isso tudo vai surgindo oportunidades, vão surgindo trabalhos. Então, não basta simplesmente ficar atrás de livros, atrás de tudo isso, é extremamente importante. Só que muitas vezes um contato, uma conversa, sabe, uma palavra bem dita, às vezes pode abrir portas, oportunidades podem surgirem. E foi mais ou menos assim a trajetória. Desde que o Conselho Federal de Farmácia, ele habilitou o farmacêutico a atuar na área estética, então eu já trabalhava mais ou menos nessa área, já estava interagindo com esse mundo da estética. E a partir daí foram surgindo contatos, cursos, eventos, palestras, congressos, convites, que foi ampliando o meu network. E o curso de Boston, que ocorrerá em Harvard, realmente foi mais um contato que surgiu através de um convite muitas vezes inesperado. Então, foi um motivo de grande satisfação, honra, alegria para mim. E vamos para Boston, né? Vamos para Harvard palestrar, falar um pouquinho, dividir conhecimento, né? E fazer mais contatos novamente, não é? Exatamente. Você está indo para Boston agora em setembro? Em setembro. O curso ocorrerá nos dias 11 e 12 de setembro, na Harvard Medical School, onde palestrantes nacionais aqui do Brasil e palestrantes de lá dos Estados Unidos estarão reunidos lá em Harvard para discutir de vários temas, tá? Desse mundo hoje, desse universo da estética. Então, estarão presentes profissionais da área da odontologia, tá? Que vai falar sobre a harmonização orofacial, mas podem participar médicos, farmacêuticos, biomédicos, e profissionais que o conselho dele habilita a atuação, né? Nesses procedimentos que serão ministrados lá em Harvard. Isso é interessante você comentar, porque hoje a área da estética, ela tem uma expansão muito grande. Diversos profissionais agora são habilitados para poder executar esses trabalhos, não é? Sim. E não é só mais o médico, mas sim vários outros que também conseguem executar. Mas claro que para poder fazer isso, tem que estudar, não é, Tiago? Tem que estudar. Não é simplesmente pegar e executar a atividade, né? Sem ter formação para isso antes, né? Com certeza. Então, você tem que ter uma formação de base, né? Então, seja medicina, farmácia, odontologia, hoje esses cursos, além da medicina, te dá essa capacidade, te dá essa formação básica para você alcançar, poder fazer outros cursos, outros treinamentos, em cima dessa base sólida que você teve, para poder realizar um procedimento seguro. Porque, primeiro de tudo, a gente tem que pensar em segurança, porque são vidas, são pacientes. Muitas vezes procedimentos simples podem desencadear, podem manifestar em cada pessoa, cada ser individual. A gente tem que respeitar a individualidade bioquímica e fisiológica de cada pessoa. Então, para isso, você tem que ter ferramentas para você lidar com as mais diversas eventuais respostas positivas ou não tão positivas. Então, você precisa saber manejar um tratamento que saiu todo, né? Correto, perfeito, é aquele um que nem sempre começa a querer sair dos trilhos e você já ter capacidade técnica para, opa, corrigir, voltar e adequar e seguir em frente, porque são vidas, realmente são pessoas e você vai colher, na verdade, o teu sucesso profissional é em cima do teu bom trabalho. Você vai colher os frutos através disso. Então, você fez um bom trabalho, os frutos serão, com certeza, muito... serão vistos e isso será propagado, com certeza. Perfeito. Esse curso lá, como você comentou, ele ocorrerá com palestrantes nacionais e internacionais, né? Palestrantes lá dos Estados Unidos mesmo, que também realizam as técnicas, enfim. E daí vai ter uma tradução simultânea. Cada palestrante vai falar na sua língua de origem? Como que será? Isso, justamente. Então, vai ter tradução simultânea, porque vão ter palestrantes brasileiros, vão ter palestrantes americanos. Então, esse curso está aberto para, como eu falei para você, para dentistas, biomédicos, farmacêuticos, e profissionais que estão habilitados a realizar esse tipo de procedimento. Então, quem deseja realizar esse curso, fica aqui o convite. Qualquer pessoa pode fazer, então, claro, que tem que ser um profissional formado, né? Isso, para poder fazer o curso, mas uma pessoa que está aqui no Brasil, que queira ir para lá fazer o curso, vai ser presencial. O curso vai ser presencial lá em Harvard. Isso, e daí, então, ele vai para lá, se inscreve no site. Como que ele consegue ter acesso a essa inscrição? Esse curso, então, assim, quem almeja, né, alcançar, por exemplo, um certificado internacional, porque tem grande prestígio, ainda mais universidade, de tamanho renome, pode entrar no site, que é yahooclass.com, que você vai ver lá todas as informações para fazer a inscrição. Então, você vai ter que ir até Boston, já aproveita, faz uma viagem, conhece aquela cidade maravilhosa, já aproveita, né, o que ela pode oferecer, e vai desfrutar desse curso. Então, os profissionais que o conselho habilita a realização dessas técnicas de rejuvenescimento, como toxina botulínica, preenchimento com ácido alurônico, eu vou palestrar sobre rejuvenescimento e sobre renovação celular, que é mais ou menos as tecnologias que a gente hoje emprega nos tratamentos que são chamados os peelings e os lasers, para tratamento manchas, rugas, flacidez, enfim, acne, dentre outros tratamentos. Então, as pessoas que estão aqui no Brasil, que se interessam, podem fazer a sua inscrição, e vai ser uma honra receber vocês lá em Boston, para a gente poder compartilhar conhecimento, dividir as nossas experiências aqui, com nomes internacionais, com professores internacionais, e com acadêmicos, e com pessoas que almejam mais conhecimento, almejam aprimorar a técnica, e realmente troca de informações. A gente brinca que nos corredores, aquela conversa de corredor, aquele bate-papo, ele é extremamente importante e enriquecedor, porque ali pode surgir uma ideia, às vezes um detalhe pode mudar totalmente a sua visão, naquele tratamento que você está executando, que você está fazendo, porque são detalhes que fazem realmente a diferença. E o local que foi escolhido, que é Boston, realmente chama a atenção, porque Boston é o berço onde estão as maiores universidades, né? Justamente. Dos Estados Unidos, então é fantástico. E esse certificado, ele sai com o nome de Harvard? Com certeza. Ele vai ser, então, os professores brasileiros e professores americanos, estarão reunidos em Harvard, e o certificado, ele é internacional, vai sair com a certificação de Harvard, com certeza, e pela Associação Internacional de Harmonização Orofacial, que é uma sociedade também internacional. Então, é uma dupla certificação internacional. Perfeito. E as datas, quando é mesmo? Serão nos dias 11 e 12 de setembro. 11 e 12 de setembro, então já está chegando. Já está bem perto, então quem se interessa tem que correr, tem que correr para fazer a inscrição. para poder participar desse curso, né? Que com certeza será maravilhoso. Tiago, e assim, olha, como que começou essa trajetória, essa busca por conhecer um pouco mais a área da estética dentro da farmácia? Você disse que o conselho, ele regulamentou a... A atuação do profissional. A atuação do farmacêutico em estética, né? Nessa área estética em 2013. Em 2013 foi a resolução. Então, Evelyn, a formação do farmacêutico, quando ele vai estudar as disciplinas, ele estuda várias horas. Anatomia, né? Estuda por várias horas, tem uma carga horária vasta. Farmacologia, dentre outras disciplinas, que vão te capacitar e vão abrir o seu olho para esse universo. A própria cosmetologia, quando você passa por laboratório de manipulação, você se depara muitas vezes com a técnica, para preparo de fórmulas voltadas para a estética. Shampoo, loções, cremes, ácidos. Então, desde aí, começou um despertar. Achava legal, sabe? Manipular creme, uma fórmula, um shampoo, voltado para a área da dermatologia. Então, logo que eu acabei a faculdade, finalizei, concluí a minha graduação, eu comecei a trabalhar no laboratório de manipulação, dentro da dermatologia, manipulações de cremes, loções, e comecei a me aprofundar, me interessar por essa área. Depois da minha formação também, eu comecei a seguir alguns cursos de aplicação dessas fórmulas. Então, eu comecei a fazer alguns cursos de peelings, alguns cursos na época de luz pulsada. O farmacêutico ainda não tinha a resolução que regulamentava, mas eu fazia esses cursos com o objetivo de conhecimento, simplesmente. E quando o conselho realmente, houve essa possibilidade dessa regulamentação dessa área, eu já estava, sabe, dado alguns passos nessa área. Então, eu já conseguia tanto manipular alguns ácidos, alguns peelings, e conseguia já reproduzir, aplicar na família. Claro, a gente aplicava nas mães, na minha mãe, na avó, na tia, sabe? Então, sempre começa mais ou menos desse jeito. E daí, quando o conselho de farmácia realmente regulamentou, eu já tinha algum tempo, de alguma experiência nessa área. Então, foi daí que eu fui só aprimorando ainda mais. Como ele abriu a área, daí aplicação de toxina botulínica, preenchimento com ácido alurônico. Aí, eu fui me especializando cada vez mais, investindo tempo, né? E o meu tempo estudando, participando de eventos, pra poder realmente atuar 100% e dedicação exclusiva nessa área. Que é o que eu faço até hoje. Eu tenho um consultório em Cascavel, tá? Não sei se eu posso falar o nome da minha clínica. Pode, com certeza. Então, eu chamo a Clínica Revive. Fica em Cascavel. Eu já atendo lá nesse consultório há mais ou menos 7 anos. A gente já está instalado lá. A gente tem uma equipe que a gente tem diversos tratamentos, desde rejuvenescimento, tratamento pra mancha, queda de cabelo, unhas fracas, enfim. Vários tratamentos voltados pra estética. Então, é um processo, tá? É. Cada ano que se passa é um novo aprendizado. Tem muito ainda a ser aprendido, descoberto, avançar, porque o conhecimento, ele é muito amplo. Ele não tem limites, não tem fronteiras, né? Então, a gente tem que buscar cada dia mais e mais se aperfeiçoar pra você ter mais destreza no seu procedimento, refinamento, pra você ter esse diferencial no teu consultório. Então, pra quem quer atuar nessa área, realmente tem que buscar. Tiago, me conta um pouquinho. A resolução, a partir do momento que ela saiu em 2013, que teve toda essa construção lá no Conselho de Farmácia, você participou desse processo, não foi? Foi mais ou menos assim, ó. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na época não tinha comissão de estética, porque ainda não existia a resolução. Então, um colega farmacêutico chamado Igor Guerin, que reside em Curitiba, junto com a professora Marisol, eles começaram a montar essa resolução, levaram para o federal. E realmente, o Conselho Federal, o doutor Walter, o nosso presidente do Conselho Federal, ele realmente teve uma sacada e abriu. A gente diz que ele tem uma mente muito aberta para ele aceitar essa área de atuação. E a partir daí, começou esse burburinho e essa possibilidade de uma nova área para o farmacêutico. Então, o farmacêutico tem aquela cultura que sai da graduação, às vezes a mente dele está limitada à farmácia, ao balcão, farmácia de dispensação, que é muito bom, que é muito prazeroso, que traz um retorno bem legal. A farmácia de manipulação, laboratório, de análises clínicas. E muitas vezes tem uma área muito ampla, pesquisa, docência. Só que às vezes o farmacêutico fica engessado nessas áreas. E quando houve essa possibilidade, aí então houve uma construção de uma comissão de estética, via Conselho Regional do Paraná, que daí a gente foi somando forças com profissionais que, através de parceria, já estavam inseridos na área da estética. Então, tinha o Igor, que era de Curitiba, que ele era farmacêutico, que já tinha clínica de estética. Eu já atuava na área, já estava atuante, não como farmacêutico mais, mas com parcerias com clínicas médicas e clínicas de fisioterapia, que na época, que o fisioterapeuta dermatofuncional já era habilitado. Então, a gente só foi ganhando forças. Montamos essa comissão e foi havendo, então, assim, modificações na resolução da estética, para poder, aos poucos, a gente ir aumentando os procedimentos técnicos que a gente pudesse realizar com segurança. Então, primeiro, abriu-se um leque de possibilidades com as descrições dos procedimentos que poderiam ser realizados e daí, aos poucos, a gente foi incrementando essa resolução, criando adendos, anexos e sempre via Conselho Federal para almejar essas aprovações. E foi isso que aconteceu. Então, eu fui atuante junto com a equipe na Comissão de Estética do Conselho Regional do Paraná. Provavelmente, esse ano, eu fiquei fora por problemas técnicos e trabalho, enfim, mas, possivelmente, ano que vem, a gente retome essas interações para a gente somar forças e continuar em busca de novas técnicas, novas, o avanço das possibilidades do mercado da estética para o farmacêutico. E esse é um papel fundamental, né, que o profissional tem para tentar contribuir com o seu conselho, porque é uma atividade que é realizada de forma voluntária, não é? De forma voluntária. As comissões, eles são, então, as pessoas que fazem parte da equipe são todos voluntários, que se disponibiliza do seu tempo para estar lá discutindo, sabe, melhorando resoluções, fazendo todo o papel. Se você veja, né, se não fosse dessa forma, hoje não teria habilitação dentro do curso. Então, você tem um crescimento para a área, para a classe. E é o nosso papel, não é? E daí abre essa possibilidade de você estar atuando em uma outra área. Então, aí você, hoje, para você atuar na área, o farmacêutico que deseja ter essa atuação, ele precisa, hoje, seguir a resolução e fazer especializações com a carga horária X, em instituições realmente credenciadas para você poder ter o título de farmacêutico esteta para poder estar atuante, abrir uma clínica, ter seu CNPJ, um alvará de licença sanitária para você realmente poder atuar de forma regulamentada, tá? Certo. Então, hoje existe essa possibilidade, com certeza. Tiago, e nesse curso que você vai trabalhar, porque a gente sabe que a área da estética, ela muda a cada minuto, né? Todo dia sai uma técnica nova, um produto novo, enfim. Então, você vai conseguir passar toda essa informação, novidades, enfim, dentro da área de rejuvenescimento lá em Boston? Eu espero, é a nossa missão. Então, assim, um dos temas que eu vou falar é um tema que eu sou suspeito em dizer, porque eu sou realmente apaixonado por essa área que a gente chama que é a renovação celular, tá? Ou também conhecida como peelings, laser, luz pulsada. Todo mundo. É, porque hoje tem várias tecnologias que a gente nos possibilita a induzir essa renovação celular. É, sim. A nossa pele, ela funciona mais ou menos assim. Com mais ou menos, depois dos 20, 25 anos, ela leva um tempo de 20 a 21 dias, ela criou uma célula nova e essa célula, ela se transformou em uma célula morta. E muitas vezes, ela não tem um desprendimento da camada córnea. Então, vai formando uma camada muito grande de células realmente envelhecidas, uma camada de célula morta. Então, hoje a gente tem várias tecnologias e cada vez mais isso avança de forma realmente muito exponencial. Técnicas e tecnologias que nos possibilitam a indução dessa renovação celular com maior segurança, com maior conforto. Toda vez que a gente induz essa renovação celular, a nossa pele, ela vai passar por um processo de descamação, tá? Que muitos conhecem como peelings, né? Que ele já é um tratamento extremamente antigo, extremamente famoso e ele não cai de moda. E eu acho que não vai cair de moda nem tão cedo, porque os benefícios pós peeling, ele é extremamente, são realmente notórios. Então, você melhora o brilho da pele, o vício, você consegue corrigir as vezes sinais, você consegue melhorar marcas que o tempo deixou. Então, aquelas manchinhas que incomodam, marcas de acne, cicatriz, a gente consegue melhorar, sabe? Você consegue melhorar a autoestima do paciente, flacidez, rugas. Então, é claro, primeiro, com segurança. Então, por isso que tem que estudar. Não é você ler um artigo, fazer um curso de fim de semana, já sair aplicando. Você tem que ter uma segurança, porque os pines, eles vão provocar uma reação pseudo-inflamatória na pele do paciente, uma reação de descamação. A gente brinca que é uma queimadura controlada. Então, essa queimadura, essa descamação, ela tem desde ultra-superficial até pines mais agressivos. Então, por isso, você tem que ter esse conhecimento técnico para poder manejar essa pele. Entender de cada fototipo para você trabalhar nessa pele e corrigir aquele sinal inestético que incomoda o paciente. Não piorar aquela situação. Os pines, eles podem ser mecânicos, eles podem ser químicos, feitos por aparelhos ou por substâncias. Justamente. As que serão trabalhadas lá são essas que são feitas por produtos. Por produtos químicos. Eu vou falar mais a fundo sobre os produtos químicos, os ácidos, propriamente dito, que hoje tem diversos tipos de ácido, vários mecanismos distintos que podem atuar tanto isolado quanto em conjunto para um benefício único, a melhora da autoestima do paciente e da descamação. O farmacêutico, ele consegue aplicar qualquer tipo de pH, Tiago? Como que fica? Porque os pHs, eles vão dar também a questão da profundidade que esse pines pode atingir a pele. qualquer tipo de pH, eles conseguem trabalhar ou tem uma limitação? A resolução, ela não limita, não tem uma limitação em resolução. O farmacêutico, ele precisa conhecer a fundo cada mecanismo distinto. Porque tem ácido que ele é pH dependente, ele depende desse pH. Existem outros tipos de pines que são pines extremamente metabólicos, então ele praticamente independe do pH. Então você precisa entender esses mecanismos. outros pines são tempo dependentes, o tempo que você deixar ele em contato com a pele é a quantidade que ele vai descamar. Então pra isso você tem que ter uma capacidade técnica pra entender sobre pines pH dependente, pines tempo dependente e assim por diante. Pines metabólicos, hoje existe uma cultura de pines combinados, muitas vezes você combina um pines que é pH dependente com pines metabólico. Então por isso você precisa ter um conhecimento profundo pra você realmente, como eu disse, melhorar a característica daquela pele do paciente e não piorar, sempre fazer com segurança. Então é isso que eu vou tentar passar um pouco da minha experiência que eu já trabalho há mais de 7, 8 anos com pines de janeiro a janeiro. Existem muitos mitos por trás dos pines porque muitos pacientes buscam mais na época do inverno. Isso. É essa cultura. Muito bem falado. Só que tem pines que pode fazer com extrema segurança de janeiro a janeiro, desde que o paciente consiga cuidar da maneira correta. Ele consiga fazer o manejo pós-peeling realmente adequado. Então ele pode ter os benefícios do peeling em qualquer época do ano. Porque pensa comigo, um paciente que mora lá no Recife Imagina. É calor o ano todo. Lá não vai ter, não vai fazer frio. Então se ele for fazer um tratamento desse, ele precisa realmente ter noção dos cuidados. Hidratação correta, proteção solar. Então tudo isso é extremamente importante. E tem tipos de pele também que são mais complicadas. Por exemplo, a pele um pouco mais negra para a questão de peel. Isso tem que tomar um cuidado imenso. Mas pode ser feito também. Pode ser feito em qualquer tipo de pele. Mas daí você precisa entender que ácido que pode ser utilizado na pele de um paciente bem clarinho, um fototipo 1, 2. Que tipo de produto eu posso usar no fototipo 5 e 6, que são peles mais morenas, peles mais negras mesmo. Isso tudo vai ser abordado nesse curso, Tiago? Tudo vai ser abordado. E outros profissionais vão falar, é claro, de toxina botulínica, rejuvenescimento com ácido adurônico, rino-modelação. Então vai ser um... Completo. Completo. É um curso bem completo mesmo. E ele vai ter momentos teóricos e práticos. Justamente. Esses momentos práticos serão realizados entre os próprios participantes? Entre os próprios participantes e alguns voluntários que vão estar presentes nesse dia para fazer as demonstrações. Perfeito. Nossa, você está de parabéns. Eu acho que é uma área de atuação belíssima, uma área que deve ser explorada por todos os profissionais habilitados, pelo profissional do curso de farmácia também. Sim, claro. Você tem uma clínica espetacular. Eu já ouvi falar da sua clínica em Cascavel. Obrigado. Eu desejo para você um excelente evento em Boston em que você traga para nós todas as novidades de lá e que nos traga esse feedback. Com certeza. E você que está em casa, se você se interessa pelo curso, tem já a formação para poder entender todo esse processo, não perca. Dia 11 e 12 de setembro em Boston, acesse o site, se informe e, se for possível, participe. Muito obrigada pela sua audiência. Eu espero você na próxima semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.